Nesse exato momento, aqui na Ruta 3, quilômetro 1213, completamos 3 mil quilômetros de viagem pela América do Sul. Ai ai, buenos dias seus baguá. E adivinha, essa noite furou o travesseiro. Meu chapão. Ai ai. Tô aqui com a mexiga explodindo velho. E olha só como foi meu travesseiro essa noite, botei o peleão aí. Pelego. O isolantezinho meu por cima. Porque olha isso aqui. Ai. Adivinha? Furou o travesseiro. Aqui nada. O sol já tá encostando aí. Já tá batendo na janela. E agora recolher tudo. Olha a bagunça aqui. Olha isso aqui. Cunha. Mala. Travesseiro furado. Padela. E é isso aí, ó. Achei que vinha chuva de noite. Ai, ai, ai. Às vezes eu fico pensando assim, né? Baraca e travesseiro furado. Cara, eu tô fazendo aquilo que eu gosto. Aquilo que eu sempre sonhei. E... Saber que eu trabalhava e acordava no hotel. No hotel bom. Com café da manhã prontinho já. E... Às vezes a gente, tipo, tem as melhores coisas, mas não é tão feliz assim, sabe? Isso aqui foi sempre que eu pedi pra Deus. Acordar numa baraca assim e... E ajeitar as coisas aí. Subir na moto e... Bora. Pegar o pé na estrada aí. Vamos lá então. Vamos sentir hoje. Falta 250 quilômetros pra Bahia Blanca. E depois vamos sentir o Comodoro e Vadávia. E ali começa o vento depois. Vamos ver. Se vamos cair na 40 ou vamos seguir a 3 até Rio Gadiego. Beleza, Lu Bagual? Bora lá então. Aproveita a vida que aqui ninguém fica pra semente. E bora rodar. Dale. Eita, nós. Vamos sair aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E aqui foi o acampamento. Que coisa boa, hein? Olha a Dona Florinda ali, ó. Toda já... Toda, toda já maquiada. Pra pegar o trecho aí. Calma, meu bebezinho. Calma, calma. Calma. E olha isso aqui, ó. Ali é a Ruta 154, tá? A Ruta 154. Aqui pertence à cidade Rio Colorado. Então chegando aqui no Rio Colorado. Tem esse camping aqui, ó. Do lado da ponte lá. Do lado da ponte. Pagamos aqui em torno de 15 reais pra acampar aí. Com wi-fi. Tem banho. E eu não tomei banho. E... E é isso aí. Olha esse sol, gente. Ontem de noite. Ontem de noite fizemos uma boia. Fizemos uma boia bem aqui, ó. Foi nesse lugarzinho aqui, ó. A boia. Depois tem que pegar esses galão aqui e botar no lixo. Esses plásticos, as coisas, hein? E é isso aí. O carro já tá aí. Já tá bem louco. Ele tá louco pra tomar um lotão. Que loucura. E vamos guardar isso aqui. E botar o pé na estrada, hein? Embora que só falta mais dois e quinhentos atochuaia. Mais ou menos. Que loucura. E dá-lhe baguá. É isso aí. E aí, adivinha, né? Travesseiro do gringo, você foi, aqui ó, queixua furou e não tem o que fazer, vou pegar, botar, botar as coisinhas no lixo aí, e hoje vamos rodar mais uns 200, 200 quilômetros, tem que trocar o óleo depois, aí, ai, ai, botar no lixito, Ali, adiós muchacho, dale Ai, ai, aqui saindo do camping, ó, dormimos lá, lá embaixo, olha ali, soltinho suave, galera, campa aí, essa aqui é a Ruta 154, Pra cá é sentido Bahia Blanca, e pra, opa, errei o caminho, e pra lá, e pra lá é sentido, vamos dizer assim, Rosário Vamos ver o caminho, hein? Vai lá, vai lá, pegamos, ó, fica assim, vem ali naquele vento, né? E aí, ai, 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 Vamos ver o que eles vão revistar ai Dá dor nas pernas Ó pra te ver, a moto eles revistaram E aqui quase chegando, estamos na ruta 251 né E daí do nada que parar daquela mijada né Aí adivinha o medo, aquele medo de uma moto velha de 52 anos de uso Tô para mijado, liga ela e sabe que ela pega agora? Vamos ver ai 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 Aqui Opa Será que ela pega? Será que pega? Deixar aquele caminhão passar Que loucura, tá começando os pinguinhos do deserto aqui hein Tá acabando a floresta e começando o semiárido É E adivinha? Faltando 6 quilômetros para o posto Axel Antes de pegar a ruta 3 Prrrrrr Mais uma vez ai Que barbada E mais uma vezita ai 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 Dona Florinda, Dona Florinda Não vai nafta Não vai nafta Dobrar isso aqui vai Eita lasqueira Falei É Ai 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 Vamos ver aqui, parou um carro aí Parou um carro aí Ah, não, graça amigo, somente falta a nafta Bom dia, como é que está senhor, está tranquilo? Não, somente acabou a nafta, mas tinha recarga e não estamos passando o tanque Ah, não tem para ir a... Não, não, tem sim, tem sim Têm nafta, sim? Sim, sim, somente para completar Ah, você os veia assim? Ah, um posto aqui, a Acción Ah, poucos quilômetros Fomos até lá? Não, não, estamos indo, estamos indo Ah, a quantos quilômetros? Se está aqui, passa o puente e já está aí Ah, o posto aqui? Sim, passa o puente e já está, com esse aí Ah, sim, sim, tranquilo então O que que é melhor, Messi ou Maradona? Messi ou? É, Messi? Ah, ah, temos o Messi e o que? Messi? E cara, o Messi é pior, é um quadrado Tranquilo então E com onde vão? Se é na Ushuaia A Ushuaia? Ushuaia, sim Ushuaia E tem uns quantos quilômetros? Ah, sim E aqui tem uns 100 quilômetros São 50 quilômetros? Ah É, duas, 250 250 cilindários Ah, 150 scenery É, devagarito Não, umas cinquenta, estamos vindo do Brasil? Têm para rato ainda! Que Deus te bendiga! Se cuida! Olha ali, o cara parou para pedir ajuda, que coisa! Quase a gente não vê isso no Brasil, vocês viram como é? O cara parou para... O posto aqui depois da ponte! Vou botar de volta aqui, mais uma... Eu sei que eu já fiquei sem gasolina! Tranquito, chiquito! Fala seus bagual, tudo beleza? Acabando de fazer aquela boia aqui, comer uma chuleta Aqui no posto Axel E bora que só falta mais dois mil e quinhentos quilômetros até Ushuaia E já não estamos mais aguentando as pernas Mas logo estaremos lá Bem de boa, bem tranquilo E dale! Então chegamos aqui na Ruta 3 Depois de muitos quilômetros aí pela Argentina Saindo de Rosário Descendo por dentro das flores, Rio Colorado Chegamos aqui em... Aqui é onde mesmo? Se der um branco agora Era outra 3 aí, vamos sentido agora Sierra Grande aí, ó E pensa na fila aqui na Argentina para passecer Hoje, começo de janeiro de 2023 Tem bastante fila nos postos Mas não tem falta de combustível, tá? Então pode rodar tranquilo tudo Que é bem de boa, viu? Só tem que esperar um pouquinho na fila aí De 15, 20 minutos até meia hora daí Beleza? Bora! De Brasil? De Brasil! Porto Alegre Um saludo! Tudo bem entre aqui? Que especial! É uma onda, essa é uma cinquentinha Uma cinquentinha Uma cinquentinha, rumo a Ushuaia Olha, rumo a Ushuaia É! Sim, pera! Que paulite em nós, nem paulite em nós Só aqui, ó Ah, que grande Que grande Que grande Tá bom? Tá bom? Se cuide, viu? Valeu, obrigado Mirai, no aviso Se cuide, viu? Iremos a Sierra Grande aqui, né? 100km Quanto? 100km Ah, Barbadita Grazie, amigo! Olha só Nesse exato momento Aqui na Ruta 3 Quilometro 1213 Completamos 3.000km de viagem Pela América do Sul Com as duas cinquentinhas A Veloz 2022 Cinquentinha E uma onda SE50 1970 Olha aqui, ó E olha só, bem nessa placa aqui, ó Zerou aqui, bicho! Que loucura, velho! Ransom Porto Madre Sierra Grande Eita, nós, hein? 3.000km Lembrando O problema Não é tua moto O problema Aquela pecinha Que vai atrás do guidão, ó Dale! 3.000km, hein? Que loucura, hein? Haha, dona Florinda Eita! Que coisa boa, hein? Fala seus bagual! Beleza? Bom dia! Ou boa noite, ou boa tarde! Seguinte! Então é, né? Completou 3.000km a viagem E é hora da terceira troca de óleo Então é trocar o óleo A cada 1.000km aí Estamos aqui em Sierra Grande Aqui na Ruta 3 Estamos em um hotel ali Bem baratinho Deu em torno de uns 40 reais por aí E... E é hora de trocar o óleo da bichinha aqui, ó Olha aqui, ó Vamos lá! Ó o nosso amigo conseguiu 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 na faca Para cortar o galão Que o galão A moto é tão alta Que não passa o galão por baixo E vamos De Motul, ó Motul 5.000 Só daqui eu vou fazer em torno aí de uns 2.000km por aí E lembrando que cada troca eu boto sempre 100ml a mais aí Porque ela queima um pouquinho, viu? Então não tem o que fazer, viu? Bora trocar ali E seguir viagem Esse óleo aqui eu fui até Ushuaia Falta mais ou menos 1.900km até Ushuaia Então eu vou... A ideia é ir até lá embaixo com ele Bora! E aí Vamos lá então Acabou de trocar o óleo aí Vamos assistir do Luta 3 até Trelei 180km Bora lá então Bora, Caio Olha lá Olha lá A hora de óleo trocado Tudo certo Tem que dar uma conferida depois no óleo de novo Bora, tô na contramão aqui, velho Tô na contramão, cara O que que eu tô fazendo, bagulho aqui? Sai aqui, ó Isso que é barbaridade O cara quando sai das grotas é foda, né velho Foda Ali tem outro posto de IPF Lá tem outro posto Axel Saindo da cidade de Sierra Grande Aqui na Ruta 3 E tal